E fala, galera. Hoje minha mãe vai fazer uma sobremesa aqui, ó. Isso tem, a sobremesa tem. Cadê? Botou creme de leite lá, aqui, tá? Aí vai botar mais outro. E precisa desse tangue. Tangue de limão, né, mãe? Tangue de abacaxi e de moranga ali. Não! Chega, Renata! Aqui, ó. Tem que mexer. Aí, quando tiver na geladeira, vai ter uma postidão. Corre, ó. Aqui, ó. Precisa desse tangue de abacaxi. E desse daqui, ó. Moranga. Moranga. Mexa, ó. Já tá perdendo fogo. Consistência. Agora deixa eu ir lá te escrevendo. Mexa, mexa. Tá parecendo que tá fazendo panqueca. Um pouco bom. Um pouco bom. Agora vocês pegam o leite condensado e bota em qualquer coisa. Ok. Tá botando o leite condensado. Aqui, ó. Bota o leite condensado. Botei um pouco de leite condensado no modelo. Aqui, ó. Foi o primeiro de manhã. De tarde tá garantido já. Minhajum. Não, dessa aqui ainda tá de coisa, né? É. Aqui, ó. Botou esse leite pra ver se é o japonês. Aqui. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Agora, minha irmã vai botando... Dois sapinhas de livre. Vou botar o leite condensado nesse daqui pequenininho. Não tem que sair não. Aqui, ó. Toma. Ali. Botando aquele dali. Amor. Ô, mãe, depois deixei o resto pra eu comer o restinho. Dessa coisa. Ó, Renan, aí, ó. Renan. Agora, vocês deixam na geladeira. Quantos minutos, mãe? Uma hora. A gente deixa uma hora na geladeira. Agora, vai ser esse de morango. Quando fazer... Não, Renan. Não pega. Quando... Fazer essa sobremesa, O vídeo vai acabar. Porque... Quando bater... É... Duas horas. Quer dizer, de tarde. De tarde eu vou fazer a parte dois. Agora, vai botar... Botou aqui o creme de leite. Agora, vai botar esse... Coisa de morango. Supe de morango. Frisco. Aqui, ó. Chegou só essa fumacinha. Já tá ficando avermelhado. Vocês mexem, 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 mexem. Tô tucinho. Por causa desse fumacinha. Já tá aparecendo com aqueles esmaltes vermelhos. Eu preciso de quantas engreguinhas, não? Dois. Dois. E... O pão. E essa coisa aqui, ó. Que é... Me desconexar. Deixa aqui, irmãzinha. Deixa aqui. Toma, toma. Ó. Ele tá querendo um pouco de sobremesa. Cadê morango, supe de coisinha? De que? De morango. Quem é que é que é que é? Matagai, para botar morango. Que não tá bom, menino? Oi. Seu médico. Oi. Renan, ele tá aí de olhar a sobremesa, que ele quer um pouquinho. Minha mãe já deu a ele. Tá bom, mamãe. Ah, não. Vocês vão mexer quando botar o... Onde quando eles sabem. Quando ele estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês na noite, viu? É. Quando eu estiver pronto um pouco, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Moca, eu vou fazer na parte 2, mãe. O que, Renan? Vai, vai dali, papai. Vai lá. Tem que ficar mexendo assim. Aqui, quando eu olho, tá rosa. Mas, pra vocês, porque é uma câmera... Quer dizer, o celular é coisado. É de brilho. Aí, né? Aí fica desse jeito. Ela já botou na tigela. O que é essa prateleira aqui, mãe? O que é essa tigela? É de brilho. Ok. Agora, minha mãe... Ô, mãe, fica... Deixa assim, ó. Ah, assim. Vai. Agora, eu vou lamber o resto. Faz assim. Aqui, ó. Minha mãe vai botar na geladeira agora. Aí, depois... De uma hora? De uma hora, eu faço a parte doce pra vocês. De tarde. Boto na geladeira. Já botou. Não vai, não sei o que eu fui. Agora, eu... Vou... Comer... Comer... Esta... Coisa aqui, ó. É azedo um pouco. Calma, menina. Renan, não quer, galera. Nossa, mais ou menos o que não quer. Quer, né? Muito gostoso, sussurrinhas. Aqui, ó. Agora, minha mãe vai fazer o mousse de maracujá. Aqui, ó. Minha mãe vai botar... Aqui, ó. Agora, eu tenho que colar o mousse de maracujá. Tá colando. Já tá caindo aqui, ó. Aí, tem... Esse negócio ficou preto porque é as sementes. Aqui, ó. Já tá fazendo aqui. Agora, esse resto, ó. Depois, minha mãe bota no maracujá. Pra depois ir pra lavar. Já tá fazendo isso. Eita. Fez, ó. Deixa eu provar um pouquinho aguado. Tá aguado. Ó. Papai, tá comendo banho. Aqui, ó. Tá... Minha mãe vai botar aqui no liquidificador. Agora, vai fazer o mesmo processo de colar. Papai! 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 Agora, vai botar o leite condensado. Leite condensado. Leite condensado. Indo pra base. Tá bom? Esse daí, por isso que fica muito doce. Agora, vai botar aqui nesse recipiente, ó. O mousse. Foi as duas sobremesas. Agora, é mousse. Agora, vocês botam na geladeira. Deixa por uma hora. Igual o outro. Vai botar o mousse de maracujá aí dentro de novo. E outra tigelinha. Olha, o que foi pequeno. Foi. Pronto? Aqui, galera. Agora, vocês botam na geladeira. Fazer o mesmo processo de novo. Vocês botam na geladeira. Aqui, ó. Vocês botam. Galera, então, esse foi o meu vídeo. Se esse vídeo tiver 10 likes, eu quero que esse vídeo esteja aqui. Aqui. Deixe 10 likes. E se inscreva no canal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.